No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre os mini painéis de mesa. Vamos conferir? Bom pessoal, esses mini painéis de mesa, pelo que eu saiba, tá? Eles surgiram agora nesse período da quarentena. Pelo menos eu nunca tinha visto eles antes, tá? E nada mais é do que mini painéis feitos de madeira. Bom, eu selecionei os principais modelos que eu tenho visto por aí e os tamanhos, né? Tô até com uma colinha aqui, gente, senão só de cabeça a gente não lembra de tudo, né? Então vamos começar pelo redondo, que é o que eu mais tenho visto. Ele tem 48 centímetros de diâmetro, tá? Tem o arredondado que é 30 por 48. Tem o retangular também que é muito fofo, que é de 50 por 40. Como eu falei pra vocês, eu não sei se todos são exatamente nessa medida, mas a maioria que eu tenho visto é nessa medida, tá? Tem também o retangular que é o liso e tem o retangular que é o de pino, que é muito fofinho, gente. E o boi-serie. É assim que se fala, amor? Boi-serie. Boi-serie. Fala aí, amor. Boi-serie. Tem também outros modelos, tá? Porque, assim, na verdade as pessoas estão reproduzindo aqueles painéis grandões em um formato menorzinho. Então tem outros modelos que eu vou estar deixando passar na foto aqui pra vocês, mas esses que eu selecionei são, assim, os principais, o que eu mais tenho visto, tá bom? E, gente, eles possuem uma base desmontável, né? Então você encaixa ali pra ele ficar em pézinho certinho na hora da decoração, tá? Agora vamos aos valores que eu também anotei, porque senão a gente não lembra de cabeça. Ó, os valores que eu vi são valores pra compra, tá? Eu não vi, depois eu vou falar sobre o aluguel aqui, tá? Bom, o redondo, o arredondado, o retangular liso que eu vi tava saindo a R$39,00 cada um, tá? Pra comprar o retangular de Boice Rê, né, amor? Boice Rê. Boice Rê. E o de Pinos que eu vi tava saindo por R$45,00. Tudo isso eu vi no Instagram vendendo, tá, gente? Bom, sobre o aluguel. Eu vi bastante gente vendendo, vi já algumas lojas de Pegmont alugando também. Eu só não vi o valor porque eles não colocaram. Mas é só você colocar no Instagram, hashtag mini painéis, que vão vir várias empresas vendendo, alugando. Aí você vê alguma que seja aí da sua cidade pra estar entrando em contato, tá? Bom, Kelly, como é que a gente encapa esses mini painéis? Bom, esse U de Pino e o... Boi. Boi, sério. Não precisa encapar porque eles são muito fofinhos, muito bonitinhos. Agora arredondado, aqueles outros, né, lisos, o pessoal tá usando mini painéis sublimados. Geralmente a empresa que te aluga, ela já... Se você for alugar, ela já tem essas capas prontinhas, né? Pelo menos a maioria aí que eu tô vendo. Ou senão você manda fazer. Ou capas lisas mesmo, normal. Ou você pode comprar um tecido aí da sua preferência, encapar, grampear atrás. Igual o pessoal faz naqueles grandões, mas com uma versão menorzinha. Um outro detalhe que o pessoal coloca nele, gente, que fica muito fofo é colocar um mini arquinho desconstruído, gente. Ele fica muito fofo, gente. Mas pra fazer esse mini arquinho, você tem que comprar bolas no tamanho bem pequenininho, tá? Senão não vai ficar redondo. O outro... A pessoa tá bebendo refrigerante com gelo na hora da gravação. Mas se você quiser que ele grave o mini arco desconstruído, coloca aqui embaixo na descrição. Olha só, gente, ele só me coloca em furadas. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse mini painel? Me conta aqui nos comentários se vocês já tinham visto ele, tá? E me conta aqui também se vocês querem que eu grave um tutorial de como fazer. Eu posso fazer um de papelão, né, gente? Porque de madeira, assim, eu não vou conseguir fazer. Mas um de papelão aí pra você improvisar e tá fazendo na sua casa. Coloca aqui nos comentários se vocês querem que eu faça que eu posso trazer pra vocês, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até. Beijos!